Chega junto, acelera, essa noite tu me pega Chega junto, acelera, vai, vai, vai Chega junto, acelera, essa noite tu me pega Chega junto, acelera, vai, vai, vai Chega junto, acelera, essa noite tu me pega Chega junto, acelera, essa noite tu me pega Chega junto, acelera, vai, vai, vai Chega jogo, acelera Essa noite tu me pega Chega jogo, acelera Vai, vai, vai Chega junto, acelera, essa noite tu me pega Chega junto, acelera, vai, vai, vai Chega junto, acelera, essa noite tu me pega Chega junto, acelera, vai, vai, vai Chega junto, acelera, essa noite tu me pega Chega junto, acelera, essa noite tu me pega Chega junto, acelera, essa noite tu me pega Chega junto, acelera Essa noite tu me pega Acelera! Vai! 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 Chega junto, acelera Essa noite tu me pega Chega junto, acelera Vai, vai, vai Chega junto, acelera Essa noite tu me pega Chega junto, acelera Essa noite tu me pega Chega junto, acelera Vai, vai, vai Chega junto, acelera Essa noite tu me pega